Vou falar um pouco dessa menina Soraya Ramos, menina esta que está a fazer muito sucesso no mundo da música. Mas antes, sinta-se cumprimentado de acordo com a hora que estão a assistir esse vídeo. Dizer que aqui na Alerta Entretenimento, vocês ficarão ligados sobre tudo o que acontece no mundo do entretenimento. Bom, continuando, Soraya Ramos é uma cantora nascida em Portugal, onde só residiu por lá até aos 13 anos de idade. Depois, partiu para a França junto com a sua família e mais tarde para a Suíça, onde permaneceu durante alguns anos. Com o apoio da sua família, Soraya Ramos conquistou o primeiro lugar no concurso Vozes da Diáspora, isso em 2010. Desde aí, a Soraya Ramos nunca mais parou. Ela tem colaborado com artistas como NJ, Monsta, Dizzy, JV, entre outros. E em 2017, ela assinou pela label Classic. Aí sim, a cantora começou a brilhar de verdade. Começaram a vir sucessos como Agora Penso Por Mim, Quero Te Ver Mexer e Bye. Músicas estas que contam com milhões e milhões de visualizações no YouTube. Sem se esquecer do sucesso I Love You Too. Música que conta com a participação do Jason, um dos integrantes do grupo White Bad Gang. Depois disso, vem o sucesso O Nosso Amor. Um duelo com os calemas. Música esta que foi bem recebida e consumida pelo povo. Daí, a cantora começou a receber muitos elogios e muitos seguidores nacionais e internacionais. Esta menina, Soraya Ramos, acredite, é uma estrela internacional. Cada música que lança é um sucesso. E agora está com a música Boca Vale Nada, que em português significa Tu Não Vale Nada. Música que está direcionada ao seu ex-namorado. Nem preciso comentar sobre o impacto dessa música. Dois milhões de visualizações em duas semanas. Sim, em duas semanas a música já estava com mais de dois milhões de visualizações. Bom, desculpe, disse que não ia comentar, mas acabei por comentar. Esse foi o vídeo de hoje, deixa o seu like e comenta aí o que achou do vídeo.